Olá Platinado, hoje o cenário da moda angolana muda radicalmente com a abertura da primeira loja da Leves aqui no Bella Shopping. Qual é a sensação de saber que é o primeiro a abrir uma loja da Leves aqui em Angola? É uma grande satisfação, nós já vendíamos os Leves nas nossas lojas do grupo Vizar, que são multimarcas, também temos as lojas da Aldo e uma loja da Ana Souza, mas desta vez é mesmo uma monomarca Leves e estamos muito satisfeitos e estamos convencidos que vai ser uma marca com muito sucesso. Já tem muita aceitação pelo cliente angolano, por isso penso que será uma confirmação. Temos aqui a loja como monoproduto só Leves, onde as pessoas podem ver todos os modelos e com todas as cores e tamanhos. Vai ser com certeza muito relevante, mesmo para os clientes que já estão habituados a ter Leves. A marca fala por si, já é uma marca com 150 anos, é conhecida mundialmente, por isso não só a diversidade de produto que temos e de modelos, a ideia é trabalharmos a marca como ela é trabalhada nos outros países, com as várias coleções, com os novos modelos que estão em tendência e que vão sair nos outros países. Aqui também vamos fazer para que estejam ao mesmo tempo e que sejam lançados ao mesmo tempo, por isso vamos ser atuais, é essa a nossa diferenciação. Aqui no shopping estamos abertos, é o horário do shopping, estamos abertos das 9 da manhã até às 22. Todos os dias da semana? Todos os dias da semana, é verdade. Muito bem, e já começou aqui em Luanda, no Belo Shopping, vai pretender estender por toda a parte da Angola ou ficamos ainda por aqui? Para já a ideia é esta loja aqui em Luanda, abrimos mais algumas lojas em Luanda e depois se a marca ficar bem sedimentada, então tentamos abrir noutras províncias. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.